Meu Deus, eu vou ser tão cancelado com esse vídeo, eu não tô olhando pra cara de vocês, graças ao bom Deus, mas eu já sei que vocês já estão me pré-julgando antes mesmo de eu falar a lista de filmes de hoje. Porém, uma coisa que eu quero já deixar claro nesse começo de vídeo é que eu falar mal do filme não anula você gostar desse mesmo filme. Então tá tudo bem, eu sei que vai ter filmes nessa lista que você pode gostar, o fulano, o ciclano, qualquer um pode gostar. E é assim que funciona o cinema, o mundo cinematográfico funciona basicamente assim, alguns gostam, outros desgostam, outros odeiam e querem pisar no filme de tão ruim que ele é. Vocês votaram aqui na comunidade do canal pra fazer um vídeo sobre filmes que eu não gosto, pra eu humilhar filmes que eu não gosto, na verdade essa parte de humilhar filmes que eu não gosto não tava lá, mas eu basicamente sou assim, vocês já me conhecem, então na lista de hoje eu vou falar filmes que eu detesto, filmes basicamente slasher, eu vou focar mais nisso, porque tem outros tipos, então só pra trazer os slashers. E nem vou colocar todos que eu tinha colocado nessa lista, porque eu tinha feito uma lista de 15 slashers que eu não gosto, aí eu reduzi pra 5, que eu falei, melhor ser metralhado só por 5 do que ser metralhado por 15. Então sem mais delongas eu vou pra essa lista, mas não esquece de se inscrever no canal se você é novo por aqui, porque eu falo sobre séries e filmes e falo muito sobre terror. Também se você gosta de filmes que vão estar nessa lista, coloca nos comentários, se você também desgosta, coloca lá. Se você tem alguma opinião contraditória, as opiniões que eu vou dar, também deixa lá. Ah, pelo amor de Deus, só não me xinguem. Ai meu Deus, eu estou com muito medo de fazer esse vídeo. Mas se gostarem do vídeo, no final das contas, deixa o seu like. E é isso, né? Vamos pros filmes. Vou começar essa lista com um filme que, assim, não tem muitos fãs, então acho que eu não vou ser tão cancelado por esse. Mas no caso eu tô falando de Trem Fantasma, de 2006, que é um filme que começou de uma maneira promissora, mas a trama não foi nada satisfatória. Os personagens aqui não são nada simpáticos e a gente tá cagando e se lixando pra eles, porque eles são muito superficiais. E na história, nós acompanhamos um grupo de amigos visitando uma casa assombrada em um parque de diversões abandonado, porém o assassino começa a perseguir eles e todos ali têm que lutar pra sobreviver. E essa é a típica base de um filme slasher, não tem muito pra onde correr. Entretanto, tudo aqui é feito de uma maneira monótona e sem vida. As cenas de terror são tão arrastadas que fazem o assassino parecer patético. E sem contar que as únicas partes interessantes desse filme são as mortes e elas acontecem só pro final do filme. Demora muito pra elas começarem. O filme se estende por uma eternidade pra engatar, já que temos ali um longo dramalhão que vem antes das mortes e esse dramalhão não é agradável. E quando as mortes finalmente chegam, que é a parte que eu disse que é legal, já é tarde demais pra salvar o filme do fracasso. Isso porque eu nem mencionei que algumas mortes são bem ridículas. Umas são legais, eu não vou tirar o mérito de algumas, mas outras... Oh, Jesus! E uma coisa que me tira do sério aqui é que os personagens são mais burros do que o normal. Assim, em filme slasher tem um personagem burro, a gente sabe que vai ter um personagem burro, mas aqui parece que o elenco inteiro burro. Eu tava torcendo pro assassino matar todo mundo. E olha, por falar no assassino, o final do filme traz um twist interessante, que assim, mesmo que seja meio previsível, eu já tinha sentido o cheirinho daquele twist do final a milhares de quilômetros, ainda quando chega eu falo Nossa! Uau! Estou surpreso! Mas assim, como um todo, é um filme frustrante e esquecível. Então tá na minha lista, porque... Ai, queria desver. Agora vamos pro próximo filme, que recentemente eu descobri que ele tem alguns fãs, então eu fiquei um pouquinho chocado por saber que tem gente que gosta dessa bomba. Mas tudo bem, não desvalido as pessoas que gostam dessa bomba. No caso, eu estou falando de uma chamada perdida de 2008. O filme tentou ser um premonição misturado com um chamado, mas passou bem longe disso. Ele só conseguiu se tornar um dos filmes mais mal avaliados da história do Old Ten Tomatoes, né? Nada mais que isso. Na trama aqui, nós vemos um grupo de estudantes recebendo mensagens de voz que falam sobre seus futuros e indicam a hora e a data das suas mortes. Eles até tentam evitar esses destinos, mas a morte ainda os percebe. E me disseram que o filme asiático, né, que esse filme é baseado, é muito melhor do que esse remédio. Mas depois de assistir essa bomba americana, né, é difícil eu dar uma chance pro filme asiático. Porque, meu Deus, já vi uma vez, já passei raiva, eu prefiro receber a ligação, ver a mensagem ali da hora da minha morte, do que rever essa mesma história, só que feita em outro país. E o que mais me deixa frustrado nesse filme é que a história tinha muito potencial. A história é interessante, o conceito em si do filme é muito legal, mas tudo é muito mal executado. Se vocês forem se aprofundar na história do filme, a trama é bem problemática, fazendo com que o suspense se torne inexistente e os personagens se tornem unidimensionais. E eles também são meio retardados, sabe? Mas assim, eu não vou desvalidar o filme todo, eu vou passar pano pra cenas de morte. Porque, mesmo que elas sejam previsíveis, não dêem medo, não sejam impactantes, nada disso, ainda assim elas são divertidas. Eu encarei como divertida enquanto eu tava assistindo. Eu fiquei, ah, meu Deus, levei um susto. Mesmo que fosse previsível, ah, levei um susto. Então, se fosse pra falar um ponto positivo desse filme, seria uma cena de morte. Porém, não tem como eu defender o resto, principalmente aquele final, que é totalmente anticlimático. E deixa aquele gosto ruim na sua boca quando você termina o filme, sabe? Já que a gente não tem um desfecho conclusivo e até parece, na verdade, que o final foi um final de piloto de série de TV de canal aberto. Não parece um final de filme. Eu gosto de finais abertos, interpretativos, mas aqui não tem nada pra interpretar. Tanto que eu reassisti esse filme recentemente e fiquei pensando, nossa, o filme Hora da Sua Morte, que nem é lá essas coisas, fez muito melhor o feijão com arroz do que esse daqui. É triste eu ter que falar mal desse filme, porque a história era legal, mas não fizeram direito. Agora, vamos passar pra um que eu assisti no YouTube e, assim, esse daqui foi indicação de alguns de vocês, principalmente uma pessoa que sempre me indicava e eu sinto muito em falar isso. Eu procrastinei pra trazer análise desse filme, né, pra falar sobre ele aqui, porque eu não queria magoar você, que sempre me indicava esse filme. Dói meu coração, sabe, falar mal, mas eu não consegui engolir Rota Mortal. Infelizmente, pra mim, tudo nesse filme é mal executado. Na trama, pra quem não conhece, nós vemos um casal fazendo uma viagem de carro, eles decidem parar em um banheiro de estrada e até fazem ali um sexozinho gostoso, com direito aos peitinhos lindos e bem quadrados da Jamie Alexander, foi uma das melhores partes do filme. Porém, pouco depois, esse casal descobre que eles estão sendo perseguidos por um maluco sádico, que é uma tortura psicológica, e agora os dois vão ter que lutar pra sobreviver. E esse filme é um daqueles filmes que poderia muito bem se enquadrar no é tão ruim que fica bom. Porém, ele não faz nada de diferente, nada de relevante pra se enquadrar nesse gênero. A não ser as cenas de morte, que são bem gráficas e sangrentas, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que chama um pouquinho a atenção, mas pra assistir cena de morte, assim, é melhor procurar um filme que tenha um conteúdo melhor e que tenha cena de morte, sabe? Sei lá, é complicado falar desse filme. Eu não conseguia muito comprar o suspense que ele tava tentando me entregar, o ritmo era muito lento, a protagonista era mais burra do que o normal, a tadinha tomava as piores decisões possíveis, fazendo até torcer pro assassino também. E a falta de originalidade, de criatividade aqui, é o ponto que mais me pega. Os personagens, mesmo que tenham carisma, ainda acabam sendo muito superficiais. E os diálogos são podres e meio vazios, sabe? Sendo que a única coisa que esse filme deveria fazer bem era, no caso, as cenas de terror, eles deveriam ter cenas mais inspiradas, cenas mais bem dirigidas, mas nem isso esse filme consegue. E a cereja do bolo é aquele final que é bem decepcionante e totalmente mal resolvido. E, novamente, eu peço desculpa pra pessoa que me indicou, eu não queria falar mal desse filme. Eu tentei procrastinar muito pra falar desse filme, mas ele se encaixa nessa lista de hoje. Eu gosto muito, por exemplo, de Viagem Maldita, é um filme de estrada que eu acho muito legal, muito bem feito. Tem todas as qualidades que esse filme, no caso, não tem. Mas era isso, desculpa, provavelmente. E antes de falar do próximo filme, né, dos dois últimos dessa lista, já comenta lá embaixo se vocês estão concordando, discordando. Qual filme que você odeia, de slash, pode colocar lá. Mesmo se eu gostar, vai que acontece você colocar um que eu goste. Ainda assim, eu quero muito debater isso com vocês. E põe sua opinião lá. Só não me xingue, por favor. Só não jogue hate mim. Quer dizer, pode jogar um pouquinho, mas não muito. Só um pouquinho. E se vocês não estiverem putos comigo até esse ponto do vídeo, onde eu já detonei filmes queridinhos aí, provavelmente vocês vão ficar putos comigo agora. Porque esse é o momento de eu falar de um filme que eu tentei reassistir várias vezes. A quarta vez, que foi a mais recente, eu falei pra mim mesmo, não, pode ser que eu não tava num bom dia no dia que eu assisti, vou tentar de novo. E esse filme não me desce. Eu gosto de O Crueliro Liars. Esse filme tem uma vertente muito grande nessa série. Gosto de Eu Sei Que Cês Se deram no Verão Passado, que também tem uma vertente interessante. Eu adoro uma boa farofa, quando a farofa é bem feita. Mas Taxo Secreto, de 2009, ai meu Deus, é intragável pra mim. É um filme muito brega. As personagens são irritantes, estúpidas, mal desenvolvidas. Todas as qualidades ruins vocês podem colocar nessas personagens. Eu não ligava pra nenhuma, eu queria que elas morressem. Tanto que o suspense do filme nem funcionava pra mim. Porque eu não tava ligando se o assassino ia aparecer e ia matar elas, não. Eu tava tipo, ah, assassino, que hora você vai chegar? Eu até queria saber o porquê vocês gostam dessa porcalhada de filme. Não que eu tô julgando quem gosta, longe disso. Mas eu queria entender o motivo, porque esse filme não tem qualidades. Na trama nós vemos um grupo de garotas de uma fraternidade, fazendo uma brincadeirinha de drogar a amiga delas pra encarabuzar dela. E acaba que essa menina tava viva, porém, ela tava envolvida nessa tal brincadeira de enganar o cara. E ai, esse cara acaba acidentalmente matando essa menina de verdade. E pra não manchar o currículo, né, e a carreira, e a vida de todas essas pessoas, as meninas acabam fingindo demência sobre essa morte. Entretanto, no ano seguinte, elas começam a receber mensagens ameaçadoras sobre o que elas fizeram no passado. E pouco a pouco, essas garotas começam a morrer. E elas percebem que alguém tá buscando vingança. E diferente de Scream Queens, que criava protagonistas irritantes, mimadas, mas ao mesmo tempo, que a gente simpatizava muito, porque elas tinham personalidade, aqui, todos os personagens são um pires. Porque nenhuma tem profundidade. Todas elas são ali, vasos vazios. As cenas de morte aqui, até são interessantes, legalzinhos, mas não são muito impactantes. Já que o assassino mata todo mundo com aquela chave de roda, e isso se torna mais hilário do que assustador. Sendo que essa chave de roda até cria algumas cenas bem meia boca, que eu não vou ficar aqui citando. Mas mesmo depois de dizer tudo isso, eu ainda acho que esse filme consegue se enquadrar no é tão ruim que acaba se tornando bom. Porque tem algumas piadinhas que funcionam bem, tem aquela personagem que é a loira, que é a que se destaca ali no meio de tudo, então ela é uma personagem divertida, mesmo que seja mais vadia do grupo. Mas pra mim, esse filme não funciona de forma alguma. O roteiro envelheceu super mal, os clichês são mais estereotipados do que o normal, e me disseram que o filme original de 1983 é ruim, mas não se compara a esse daqui, que é o remake, que consegue ser pior. Então eu fiquei até com medo de ver o original. Nunca vou passar perto. Provavelmente muitas pessoas já cortaram minha garganta nas suas cabeças, depois de falar desses filmes. E pra fechar essa lista, eu trouxe Noite do Terror de 2006. Um dos piores filmes que eu já assisti na vida. Eu mesmo nunca teria dado play nesse filme por livre espontânea vontade, até porque eu acho a capa dele horrível. E quando eu acho a capa de um filme horrível, dificilmente eu dou play nele. E assim, eu deveria ter seguido o meu instinto, porque o filme consegue ser 10 vezes pior do que a capa dele. Eu só assisti esse filme porque alguns de vocês recomendaram nos comentários de outros vídeos, e eu falei, vou dar uma chance, porque vocês me recomendaram filmes muito bons que eu assisti, e falei, nossa, obrigado pela recomendação, gente. O vídeo anterior mesmo, teve uma recomendação que vocês fizeram, e eu trouxe como recomendação pra outras pessoas. Então, gostei, sabe? Mas esse daqui... Ah, gente, ah, gente... Vocês são meus haters. Eu sei que esse filme tem muitos fãs, por algum motivo que eu não sei, desconheço o motivo, mas não rolou pra mim. Na história aqui, nós vemos um grupo de delinquentes juvenis indo pra um hotel abandonado, fazer uma limpeza pra se diminuírem suas penas na prisão. Porém, o serial killer começa a matar eles um por um, e eles agora vão ter que lutar pra sobreviver. Novamente, mais uma história clichêzona de filme slash. E assim, eu não tava ligando pra nenhum dos personagens, porque eram todos delinquentes, então não iam fazer muita falta pra sociedade se eles fossem mortos. Então tava, ah, carnificina, carnificina... Sendo que o lutador Kane é o vilão aqui do filme, e ele entrega uma performance no nível já de Picon. É, porque assim, o que que ele serve aqui? Pra ser um caminhão desgovernado, que tem uma força sobrenatural, tanto que eu fiquei o filme todo pensando, é sobrenatural ou não é? Porque ele joga uma corrente ali do nada num cara, e ele magicamente amarra essa corrente no pé. A cena foi ridícula no geral. Ele arrancando os olhos dos personagens também é mais ridícula ainda. Tem muita cena ridícula nesse filme. 90% do que você vê nesse filme é vergonha alheia. Mais vergonha alheia do que Pacto Secreto. Mesmo que as mortes sejam da horas em alguns momentos, como a do celular, que foi a melhor do filme, o longa ainda é prejudicado pela falta de propósito e pela direção fraca. As cenas de ação são muito mal coreografadas, e além disso, o uso excessivo de efeitos especiais baratos e aquela maquiagem exagerada em algumas cenas faz com que as cenas de morte pareçam artificiais e pouco convincentes. Tudo muito meia boca. Se o filme fosse classificado como filme trash, feito no fundo de quintal, eu até falaria, eu entendo. Mas não, é um filme que foi distribuído pela Lionsgate, um filme que até gerou uma sequência, por ser barato, óbvio, mas assim, o filme ele é classificado como um terror e o Lester Aligore e acabou. E aí você fala, não, isso daqui tá mais pro trash. Eles tinham que ser, acho que um pouco mais abertos na classificação do próprio filme, pra colocar ele como igual o Terry Fear da vida, que é um filme horrível, podre, nojento, péssimo, horrendo. Tudo de ruim que eu posso falar de Terry Fear eu vou falar. É, mas ele tá no gênero que ele se enquadra, que é trash. E aqui não. Aqui é, sei lá, sei lá, gente, eu já, eu odeio esse filme Noite do Terror. Desculpa quem me indicou, mas, cara, você não gosta de mim. Você não gosta de mim pra ter indicado esse filme. E o que mais me assusta, é que me falaram que Noite do Terror 2 é pior do que o primeiro. Como que pode? Na verdade me falaram que o 2 é ruim e o 1 é bom. Se o primeiro já chama bosta, um lixo, é um estrume. Estrume? Não, estrume ainda serve pra sociedade. Lixo também já com alguma coisa boa pra sociedade. Enfim, não sei o que que é. Imagina o 2. Imagina o 2. Não. Você é meu hater. Você que me indicou. Mas é isso. Dei uma surcadinha aqui no final porque eu fiquei com raiva quando eu terminei esse filme por ter perdido tempo. É, esse vídeo tá apocalíptico, né? Mas, era esses os comentários. Se quiserem parte 2 pra vocês me lixarem mais, eu faço porque a minha lista tá grande aqui. É, até o próximo vídeo de Domingo de Terror. Por favor, continue me seguindo aqui, vendo meus vídeos. Se você concorda comigo e tem opinião diferente ou não, coloca nos comentários pra gente debater mais. Clica no like. Me fala o filme que você não gosta, de slasher, que todo mundo gosta. É só você não. Coloca lá. Grande beijo e tchau.